Música Um dos destaques desta edição do Festival de Glyndebourne, em Inglaterra, foi L'Enfant-Ele-Surtillers e L'Eure Espanhol, de Ravel. Obras encenadas pelo francês Laurent Péli. A encantadora soprano Daniel Denise foi a estrela. Foi o que me levou a pensar que seria bastante interessante fazer um papel de fama fatal e de um rapaz andrógeno na mesma noite. Música Creio que representa a natureza primitiva da criança. As crianças ainda estão a aprender a comportar-se na sociedade. É por isso que quando uma criança não consegue o que quer, faz birra e chora. E nós adultos sabemos lidar com estas crises de temperamento, bem, quase todos nós. A moralidade dos objetos no seu quarto ganha vida para lhe ensinar sobre o amor. A moralidade dos objetos no seu quarto ganha vida para lhe ensinar sobre o amor. É uma obra muito curta. Creio que a cena mais longa dura provavelmente um minuto e meio, dois minutos no máximo. E tem uma espécie de atmosfera onírica. Na minha opinião, quando se muda de uma cena para a outra, o segredo numa peça como esta é conseguir ser abrupto numas alturas e fluente e leve noutras. A brutalidade, a fluididade e a ligerté. Glindborn também é famoso pelo seu piquenique durante um longo intervalo. Daniel Denise, conhecida como Dani, vive nesta casa senhorial, depois de ter casado com o diretor do festival. É claro que ter um bebê três semanas antes do início dos ensaios representou outro desafio físico. Já sabia que ia haver uma transformação na ópera, na passagem da heroína para a criança, e teria de aprender a esconder a minha feminilidade e a tirar partido das características que me transformam em rapaz. Mas quando cheguei aos ensaios, com um corpo que mudou drasticamente desde o nascimento, foi como um triplo desafio para mim. Laura Espanhol conta a história de Concepción, uma mulher sexualmente insatisfeita que tenta encontrar o seu amante pelo menos durante uma hora por semana. Foi para os ensaios a querer fazer uma peça francesa de um compositor francês, mas eu sou espanhola, há que ter um pouco mais de temperamento, uma chama fugosa. Um espírito de uma mulher espanhola. Foi um aspecto muito importante, para que não me tornasse demasiado francesa. Em L'Heure Espanhol, as personagens fazem parte desta loja de relógios. É sempre divertido tirar partido do elemento pitoresco da música para criar movimento. Neste espetáculo, o movimento acompanha quase todas as ideias do compositor Ravel.